Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O assunto agora é o objetivo número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global, que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, quase 4 bilhões de pessoas, 54% da população mundial, vivia em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população. Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição e resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já preveem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Uma gestão deficiente dos resíduos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com um serviço municipal de coleta de lixo. O que também provoca doenças é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por um quarto das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e trabalhos de forma sustentável, é necessário evitar, mudar e melhorar. Ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias com um melhor planejamento dos serviços de transporte, mudar para meios de transporte mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas e transportes públicos, e melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS-11 é, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em especial para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável. Vamos transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis. Confira os outros 16 objetivos no nosso canal. E se você gostou, curta e compartilhe! Ajude o IBGE a disseminar informação pelo Brasil. Até a próxima!